Estrela, estrela, como ser assim? Tão só, tão só, e nunca sofrer Brilhar, brilhar, quase sem querer Deixar, deixar, ser o que se é Eu canto, eu canto, por poder te ver Do céu, do céu, como um balão Eu canto, que sei, que também me fez Aqui, aqui, com esta canção Estrelas, estrela, como ser assim? Tão só, tão só, e nunca sofrer Brilhar, 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 quase sem querer Deixar, deixar, ser o que se é Eu canto, eu canto, eu canto, o poder te ver Do céu, do céu, como um balão Eu canto, eu canto, eu canto, eu canto E também, também me fez Aqui, aqui, com esta canção Eu canto, eu canto, eu canto, eu canto De clínica